Eu nasci seu homem, vou ver seu fã Eu tenho medo de você Segunda parte é de Brito e Samuel E essa dupla que desponta pelo meio do universo Sertanejo Música essa aí que teve a produção de Rick Solo e Marquinhos Nascimento Ed Brito e Samuel O Ed Brito uma vez ganhou um violão ainda quando era criancinha Foi por participar de um prêmio no show de caloros Na época, ele e Samuel moravam na cidade interiorana de Silvanópolis No estado de Tocantins Vindos de família cigana, os artistas resolveram apostar com força No sonho de cantar e estar entre as grandes estrelas e artistas do meio sertanejo Passaram por pequenos palcos como feiras, escolas, pequenos shows, bares, barzinhos Há alguns anos buscando novas oportunidades, a dupla se mudou para a Goiânia Desde então, Ed Brito e Samuel viram suas carreiras mudar de patamar, mudar de nível O que agregou grandes participações também de outras duplas e cantores de renome da música sertaneja Esse trabalho aí teve a produção de Rick Solo, da dupla Rick Renner Junto com Marquinhos Nascimento E aqui falei a segunda parte da história de Ed Brito e Samuel Essa dupla que desponta no meio sertanejo Já falei pra você E aí E aí